Salve, salve moçada! Estamos novamente aí para passar uma nova dica, a nossa dica semanal, para vocês incorporarem aos seus estudos, tanto diários como semanais. Essa semana eu estarei falando a respeito de ligados. Bem pessoal, o que consiste a técnica de ligado? Técnica de ligado consiste basicamente no seguinte, vocês vão paletar a primeira nota e as demais notas, vocês vão utilizar a força da mão esquerda. Tem que ter muito cuidado quando vai fazer o ligado para a primeira nota soar com uma boa acentuação, para as demais notas fluir de forma mais correta. Na técnica de ligado, concentramos nossa atenção mais na mão esquerda. Temos que ter muita atenção no movimento e na questão da acentuação. Podemos misturar o hammer-on e a técnica de pull-off para ter resultados diferentes. Utilizando a digitação da mão esquerda, podemos atenuar a dificuldade da aplicação com o uso da paletada alternada e ao mesmo tempo do sweep-pip. Na dica que irei trabalhar essa semana, eu vou utilizar a técnica de ligado usando cordas soltas. Vocês podem trabalhar o ligado da forma que achar conveniente. Vamos dar uma conferida? Tchau! 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 Lembrando pessoal, vocês podem trabalhar as técnicas ligadas usando trilhas e baking tracks. Se vocês preferirem trabalhar a velocidade do Curuso ao metrônomo. Um bom estudo e um bom final de semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.